E para isso nós iremos utilizar a música Da Laura Pausini O título da música é esse aqui que você está vendo Bem-venuto E vamos começar agora Só que antes de começarmos Não esquece Se você já é aluno do curso Italiano com Ângela Com certeza você já está me seguindo em todas as redes sociais Instagram, Youtube e Facebook Na página Italiano com Ângela Mas se você é um visitante Que estava passando por aqui Gostou, ficou Não perde nenhum sábado Junto com a gente, certo? Você, a partir desse momento, deixa eu te avisar É também o meu aluno Então, me segue Pelo menos aos sábados, né? Então, me segue nas redes sociais também Para não ficar nunca de fora De nenhuma iniciativa Do Italiano com Ângela Tá ok? Instagram, Facebook, Youtube É só me achar com Italiano com Ângela Aí você vai ver por aí Nessas redes sociais Essa carinha aqui É só me adicionar É só me seguir E ficar por dentro de tudo que a gente faz Tá ok? Mas vamos começar agora Porque hoje tem muita coisa para a gente ver Muita coisa interessante Dicas bacanas para quem está só no comecinho Mas também detalhes muito interessantes Para quem já mastiga um pouquinho a língua italiana Preparado? Preparada? Prontou? Pronta? Então, vamos começar Só que Antes de começarmos Vamos lembrar que estamos trabalhando com a série Salutare Salutare, né? Cumprimentar Salutare E hoje, com essa música Nós iremos entender O uso Da expressão Benvenuto Mas também de outras duas expressões Que tem muito a ver com o Benvenuto Mas que são bem típicas italianas Que é até difícil de encontrar na tradução em português Que é Bentornato E Benarivato Bentornato E Benarivato Você, se você já mastiga um pouquinho a língua italiana Já conhece um pouquinho? Já ouviu essas outras duas expressões? Saberia me dizer quando e como usá-las? Então, escreve aqui Já conheço Já usei Já entendi como é que funciona Comenta aqui embaixo Que eu quero saber Já já a gente vai falar sobre elas Só que além disso Com a música Nós vamos também Reforçar Um pouquinho mais A questão da pronúncia Certo? Na língua italiana Porque é sempre importante ter uma pronúncia Bacana Além disso Verbo Essere Al presente A gente tem que Dominar esse verbo Porque ele é muito importante Para a língua italiana Certo? Não só agora Mas até o final Aqui em todos os níveis Ele é importante E E Sustantive Ele adjetivo Substantivos e adjetivos Algumas regras Não só a regra básica Que a gente já viu Em uma das aulas passadas Mas também Algumas exceções Mas alguns detalhes Da regra Então espero que você esteja pronto Porque Com essa música Com questa canzone Bem tenuto Que é cantada pela Laura Pausini Cantante Cantante Laura Pausini E é do ano 2011 O ano de 2011 Ano 2011 Vamos falar um pouquinho sobre essa música? Bem Questa canzone Contiene Referimentos Agli eventi Atuali Contém Referências Aos eventos Atuais Considerando Que a gente está falando De 2011 Certo? Só que E também A gente pode dizer Que tem a ver Con 2020 Um pouquinho Se vai entender Por que Quando a gente começa A trabalhar Com a música Cercando Di Inietare Inietare Coraggio E ottimismo Nonostante La presença Della crise Economica Che ha colpito Tutto Il mundo In quel periodo E In altri versetti Del testo Riferimenti Più personali Riguardanti La vita Privata Del artista Bem Então Traduzindo aqui Para quem está Começando agora Contém referências Aos eventos Atuais Buscando Dar uma Injeção Inietare Injetar Inietare Coragem E otimismo Apesar Da Presença Da crise Econômica Que Atingiu Que ha colpito Que atingiu Todo mundo Naquele Período E Em outros Versos Do texto Faz referências Mais pessoais Relacionadas A vida privada Da artista Bem Então Resumindo tudo Uma injeção De coragem De otimismo E alguns detalhezinhos Sobre a vida Pessoal Da artista Se você é curioso Acompanhe essa música Até o final E essa aula Até o final Também E se está precisando E se está precisando De uma injeçãozinha De coragem E otimismo Essa é a música Essa é a aula Essa é a prof Eu estou precisando Preciso sempre Amo injeções De coragem E otimismo E você E tu Cominciamo Agora É o momento De ascoltar La nostra Canzone Vai Ok Vamos lá Como eu falei Vamos bem Eu amei essa música Eu não conhecia Estava procurando Uma música Para poder trabalhar Com vocês Aquelas expressões Encontrei essa E gostei Demais dela Espero que você Tenha gostado Mas espero também Que você esteja Realmente pronto E pronta Porque nessa aula Vai ter muita Informação Boa E de qualidade Sobre a língua italiana Coisas básicas Importantes Nos seus primeiros passos Ou para refazer Alguns passinhos Que estavam aí Meio tortinhos Certo? Então realmente Esteja pronto Pegue uma aguazinha Se concentre Que nós vamos começar Agora Vamos lá Vamos começar Falando exatamente Sobre a expressão Chave Dessa música Bemvenuto A expressão Chave da nossa aula Bemvenuto Vamos lá Opa Tem aqui ainda Uma coisa Espera aí Opa Pronto Estava com o título Da outra música Você percebeu Claro Troquei já Rapidinho Vamos lá Vamos falar sobre Bemvenuto Usando alguns versos Claro Da música Bemvenuto A um treino Verso Atenção A gente está trabalhando Com a pronúncia Certo? Bemvenuto A um treino Verso Il mare Bemvenuto A dunartista Olha que maravilha Tudo uma coisa só A dunartista Como se fosse Uma única palavra A gente vai unir Cada consoante Com cada vogal A dunartista Bemvenuto A chi Non cambierá Mai E A pronúncia Do esinho Lembra, né? E Bemvenuto Sia Questo Lungo Inverno Benvenuto A un Pianto Che Comuove Benvenuto A chi Si Spoglia Novamente Aqui a gente tem aquele ceduro Que a gente conversou Lembra? Na nossa música Como é um pitor, né? Bem, C-H-I Qui Assim como aqui também, né? Aqui E aqui novamente A gente vai transformar Em uma palavra Como se fosse Uma palavra só Unindo vogal E consoante Por mais que a gente esteja depois Aqui se espolia Per mestiere O Volha Bemvenuto Bemvenuto Diz Benvenuto Certo? Por quê? Por que que não se diz Benvenuto Ângela? Porque não é U É O Né? Em italiano As coisas se pronunciam Do jeito que são Não tem dois sons Para a mesma sílaba Para a mesma letra Tá ok? Então Bemvenuto Repete comigo todas as vezes Bemvenuto 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 Ai Vamos lá Frase por frase Bemvenuto A Que Exatamente Bemvenuto Aqui Sorri De E final Sorri De Dois R's Ângela Como é que eu vou pronunciar? A língua Vibra R R Bemvenuto Aqui Sorri De De Certo? O E Ele vai se pronunciar bem direitinho E Bemvenuto Aqui Sorri De De Certo? Observe que o sorriso da prof De Bemvenuto A Um Treno Bemvenuto Com o final Treno Verso 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 In mare Verso In mare O R Também Em italiano O R Ele vai sempre Vibrar Sempre Não importa se é só um Se é no começo Se é no meio Se é no final Se são dois O R Vai sempre Vai sempre vibrar Sempre Certo? Bemvenuto A um treno Verso Mai 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 O A Também na língua italiana Ele é sempre aberto Certo? Ele não tem o som An A An Não É sempre A A Aberto Bemvenuto A Um Pianto Pronto Está aqui esse Azinho Nós brasileiros Diríamos Pian Pianto Porque nasaliza Mas em italiano Não Se mantém aberto Pian Pian Nasaliza Aberto Certo? Bemvenuto A um Pianto Pianto Que Comove Bemvenuto A Que Se Espolha Lembra? G L I Tem som De L H Então Bemvenuto A Que Se Espolha Lha Per Mestiere Mestiere Repete Comigo Essas duas Palavras Essa aqui Usando O pronome Para poder Unir com S Certo? Se Espolha Se Espolha Volha Volha Bemvenuto A Dubio Dubio De Les Espose Del Espose Bemvenuto A Un Mu Z Tis 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 Nesses versos A gente tem Quase Todos Os Sons Que são Diferentes Entre O português E o italiano São Ótimos Versos Para você Que está Sentindo Alguma dificuldade Em algumas Dessas Pronúncias Ouvir Várias Vezes Esse Vídeo Que vai Ficar A disposição E repetir Tantas Vezes Certo? Então Faz esse Trabalho Foca no I Foca no E Foca no R Também Que são as Nossas principais Dificuldades Lembra Que 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 É Cu E eu Pronuncio Sempre U Certo? Nunca Ele vai Desaparecer Então É Quest Ó Ó Ó Final Sempre Com som De Ó Certo? Não esquece Disso Tá ok? Muito importante Para o teu pronúncio Ficar Ok Vou ler um pouquinho Mais rápido Vamos lá Benvenuto A chi sorride Benvenuto A un treno Verso Il mare Benvenuto Ad un artista Benvenuto A chi Non cambierà Mai E benvenuto Sia Questo Lungo Inverno Benvenuto A un Pianto Che Commuove Benvenuto A chi Si spoglia Per mestiere O voglia Benvenuto Al dubbio Delle Spose Benvenuto A un Musicista Angela Mas esse Benvenuto Explica direitinho Porque eu estou vendo aqui Coisas no masculino No feminino No singular No plural E sempre Benvenuto Ótima observação Vamos falar sobre ele Vamos lá Observa aqui Repete comigo Benvenuto Marco Eu estou falando com o Marco Certo? Benvenuto Marco Mudou Vamos falar com a Ana Benvenuta Ana Agora Vamos falar com os dois Benvenuti Marco E Ana Benvenute É, né? Então Benvenute Ana E Carla Agora Observa aqui Você vai lembrar Na nossa última aula Da nossa música Qual foi a música Na última aula? Foi Bonacera Signorina A gente falou Que Eu tinha Buonacera E la Buonacera Lembra? Bem Com benvenuto Vai acontecer a mesma coisa Dire Benvenuto Benvenuta Benvenuti Benvenuti Dizer Que foi o que nós fizemos aqui Eu disse pro Marco Pra Ana Pra Carla Eu disse pra eles Benvenuto Benvenuta Benvenuti Benvenuti Outra coisa é Dare Il Benvenuto Né? Il Benvenuto A Qualcuno A Alguém Então É dar As Boas Vindas Aqui é dizer Seja bem-vindo Seja bem-vinda Sejam bem-vindos Sejam bem-vindas Aqui é Dar As Boas-vindas Então se você observar aqui Eu dei as boas-vindas Boas-vindas a quem sorri Boas-vindas a um trem A tradução como eu falei A gente vai ver já já Certo? Só que aqui é Boas-vindas Por isso que ele nunca alterou Mas a gente vai ver isso também Com muita calma Já Já Bem-venuto A Marco Bem-venuto A Dana Bem-venuto A Marco É Ana Bem-venuto A Dana É Carla Então aqui Eu disse Bem-venuto Marco Depois eu dei As boas-vindas ao Marco Né? Então Bem-venuto A Marco Aqui não altera E eu uso a preposição A Antes do nome da pessoa Certo? Agora Vamos falar Sobre aquelas duas expressões Que eu falei Que eram bem típicas Da língua italiana Bentornato Benarivato O que que é isso, hein? Tô esperando aqui Comentou? Você já ouviu? Você já usou? Vamos lá Bentornato Bentornato É um saluto Aqui torna Da un viaggio O anche da una vacanza É uma saudação Que se usa Para quem volta Para quem volta De uma viagem Ou também De umas férias Certo? Então É específico Não é simplesmente Bem-vindo É bem-vindo de Volta Para quem tá voltando Né? Bentornato Giorgio Bentornata Zia Tia, né? Bentornata Zia Bentornate Escola Ragazzi Provavelmente Aí acabaram As férias Então eu digo Bentornati A Escola Ragazzi Bentornate A Escola Ragazzi Bentornati Ragazzi Bentornate Ragazzi Certo? Vai masculino Com masculino Feminino Com feminino Certo? E eu também uso A forma Il bentornato Né? Dire bentornato É a mesma lógica Do benvenuto E do buonassera Da nossa aula anterior Bentornato Bentornata Bentornate Bentornate Mais Dare Il bentornato A Certo? A lógica é A mesma E Benarivato Deixa eu só desaparecer aqui Porque eu tô bem na frente Do Não sinto saudade de mim Certo? Vou desaparecer mais alto já Vamos lá Benarivato Vamos partir da informação que Arrivare Arrivare Significa Chegar Arrivare Chegar Arrivato Chegado Seria, né? Arrivare Chegar Arrivato Chegado Então Partindo dessa informação aqui A gente vai chegar nessa expressão aqui Por quê? Benarivato É Il saluto Aqui Arrivare Então ele está ligado Diretamente A questão da chegada De alguém Em algum Lugar Então está associado A ideia de Chegar Chegar Certo? Benarivato Saluto Aqui Arrivam Benarivato Giorgio Benarivato Benarivato Benarivati Ragazzi Benarivate Ragazzi Lembra que Deixa eu voltar aqui Que vocês não estão não Mas já estou aqui com saudade De olhar para vocês Vamos lá A gente usou antes Benarivati A escola A escola Ragazzi Né? Benarivati A escola Ragazzi Ok Benarivato Você concorda comigo Que eu uso Vamos ver aqui Para você pensar Como eu penso Certo? Vamos pensar Vamos pensar juntos aqui Se eu dou Um Benarivato Né? Uma boa chegada A um determinado lugar Para alguém É porque eu estou Nesse lugar Né? Eu já estou aqui Onde você chegou Então Dizer Onde é Dizer onde é Acaba se tornando Um pouco Desnecessário Certo? Quer dizer que eu não posso dizer Benarivato A casa A casa minha Né? Bem Bem chegado Na minha casa Pode Só que assim Se subentende Se eu estou aqui Estou dizendo Bem chegado Você chegou onde? Aqui Né? Então Por isso eu posso até evitar De falar o nome do local Por isso que eu retirei aqui Para você entender Que eu posso não dizer No caso do Bem tornar até a escola É bem específico Eu estou dando Boas-vindas De volta À escola De volta Às aulas Né? Depois de um período De férias Certo? Então eu tenho Sempre uma informação Quando eu tiro Normalmente É porque já está Subentendido Mas quando eu acrescento É porque pode ser Uma informaçãozinha A mais Bem tornar até a escola É De volta às aulas Né? E Benarivato É chegou aqui Onde eu estou Então Não precisa tanto Estar dizendo Onde é que é o local Tá certo? Mas repito Tá errado Se não disser Ou se disser Não Não está errado O que está errado É a professora Ter esquecido De colocar a vírgula Aqui Mas aí você perdoa A professora Né? Vamos lá Depois eu parriche Próximo Também existe Também existe Da mesma forma Que com os outros Il benarivato Dire benarivato Benarivata Benarivate Benarivate E dare Il benarivato A Certo? Observe Dare Il benvenuto A Dare Il benvenuto A Preposição Dare Il benarivato A Ok? Preposição E invariável Né? Não vai para o masculino Nem feminino Nem singular E nem plural Reassumiamo Reassumiamo Vamos resumir Isso tudo, né? Reassumiamo Vamos lá Benvenuto Usado para dar As boas-vindas Benvenuto Seja bem-vindo Benvenuta Seja bem-vinda Benvenuti Sejam bem-vindos Benvenute Sejam bem-vindas A professora Vai ficar muito triste Se ouvir você falar Benvenuti Vai ficar muito triste Olhe nos meus olhos Muito triste Certo? Então Treina esse Ti E T Certo? Para não dizer Benvenuti Porque é uma palavra Que não existe Na língua italiana Ai, Angela Mas se eu disser Eles não entendem Não Porque esse som de ti É nosso Não é deles Então se a gente utilizar Eles vão entender Outra coisa E vai ser assim Assinar a ficha De estrangeiro Tá certo? E de brasileiro Carteirado de brasileiro Sou brasileiro Eu disse o que Eu disse como Benvenuti Pronto Se não é brasileiro Não vai dizer Benvenuti Certo? Então Esse é um erro Muito específico Nosso De nós Brasileiros Certo? Que nem os portugueses Fazem isso Bentornato Usado Quando recebo Alguém Que está Voltando Retornando Aqui é mais voltando Do que retornando Certo? Porque eu posso ir ali E retornar Fazer um retorno Quando está voltando Quando volta Tá? Volta Ou de algum lugar E aqui eu digo Por exemplo Bentornato Dale vacance Por exemplo Quando eu tenho foco No lugar de onde A pessoa está voltando Bentornato Dale vacance E Quando eu dou foco Ao lugar Onde a pessoa Está chegando Depois de ter voltado Bentornato A casa Observe Eu digo Bentornato Da É a preposição Mais o artigo Relacionado A palavra seguinte E Bentornato A Quando eu me refiro Ao local Onde a pessoa Está chegando De volta Certo? E Benarivato Usado Quando eu recebo Alguém Que Chega Está associado Muito A ideia De chegar É muito Parecido Com Benvenuto Para a gente Se a gente for pensar É bem parecido Né? Benvenuto Benarivato A pessoa chega Quando a pessoa chega Eu digo Posso dizer Tanto Tanto Benvenuto Quanto Benarivato Né? Bem-vindo Bem-chegado A gente não diz Porque bem-chegado Para a gente É outra coisa Uma pessoa bem próxima Né? Bem-chegada Pessoa bem-chegada Mas Associado ao verbo Chegar Normalmente 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 Não serve Dizer Onde Se chegou Porque Ambos Né? Ambas As pessoas Que falam Se encontram No mesmo Lugar Normalmente Não serve Dizer Certo? Ora Parliamo Del verbo Presente Só que Antes Deixa eu voltar Aqui um pouquinho Pronto Só para você Rever Benvenuto Bentornato Benarivato Eu quero Só que você Me escreva Aqui Se ficou claro Se não ficou Se conseguir Escreve um contexto Zinho, né? Ah, eu acho Que eu uso Benvenuto Bentornato E ou Benarivato Em um contexto Tipo Estou chegando De algum lugar Estou chegando Pela primeira vez De algum lugar Então escreve um contexto Onde você Usaria Em português mesmo Certo? Se não tiver Ainda mastigando A língua italiana Em português mesmo Escreve um contexto No qual você acha Que usaria Com alguém Ou que alguém Poderia usar Com você Todas essas Três Expressões Benvenuto Bentornato Bentornata Benarivato Benarivata Caso Haja alguma dúvida Principalmente No caso Do bentornato No caso Do da E do a Você pode me perguntar Que eu vou ter todo o prazer De te responder E esclarecer Certo? Vamos lá Só que Resumindo Quando eu digo Voltou de Bem-vindo de volta Da Itália Então aí eu uso da Bem-vindo A sua casa Aí eu uso A Porque o foco É onde eu chego Tá certo? Mas qualquer coisa Pergunta aqui Certo? Benvenuto Bentornato Benarivato Ora parliamo Del verbo Essere Al presente Al presente A gente já andou falando Sobre ele por aqui Tá? Mas sempre vale a pena Relembrar Falando do presente Primeiramente Conjugação Eu sono Eu Angela Eu sono Tu Tu Você que está me olhando Tu sei Lui Ele Lui é Lei Ela Ela é Lei é Lei com L maiúsculo É formal É como se fosse o senhor Ou a senhora Tá? Nós se amo Olha o A aberto Né? Não é se amo É se amo Se amo Nós se amo A boca abre Abre Nós se amo Nós se amo Nós somos Vai siete Si E Te Fecho E Siete Se abrir Parece sete em espanhol Tiete Que não é Certo? É siete Vai siete Loro sono Repetindo Eu sono Tu sei Lui é Lei é Nós se amo Vai siete Loro sono Fecha os olhos Repete comigo Eu sono Tu sei Lui é Lei é Nós se amo Vai siete Loro sono Último Eu sono Tu sei Lui é Lei é Nós se amo Vai siete Loro sono Perfeito Foi assim que eu aprendi verbo na escola Não sei você, né? Funciona com uma beleza, viu? Ainda hoje eu lembro de verbos com pessoas que eu nunca usei na vida Na vida real, né? Mas ainda lembro perfeitamente Então ajuda a memorizar verbo dessa forma A gente sempre fala, né? Não tem que memorizar, não tem que decorar Mas tem umas coisas que ajudam, né? Tentar puxar pra memória da gente Aliás, colocar na memória da gente, né? Uso Quando eu vou usar o verbo écere Uso é Corresponde tanto ao verbo ser em português Em todos os casos que eu em português utilizaria o verbo ser Eu vou utilizar o verbo écere em italiano Certo? A não ser que Atenção A não ser que sejam frases feitas Modos de dizer Aí normalmente o modo de dizer Ele não vai ser traduzido literalmente, né? Ele pode ter um correspondente ou não na outra língua Mas em frases normais Construídas sem uma segunda intenção Uma metáfora Um dito popular Sem ser um dito popular Onde eu usar o verbo ser em italiano Eu vou usar o verbo écere Isso é certeza Ok? E eu tenho também Então, corresponde tanto a ser quanto a estar É aqui onde mora o problema Porque corresponde também a estar Quando, Ângelo? Quando nos referimos a características Mesmo que temporárias Certo? Que a gente diz Em português a gente diz muito, né? Pelo menos eu Eu brincava muito com essa frase Eu Estou Como é que eu posso dizer? Eu estou Vamos mudar, né? Vou usar o que eu usava não Eu estou feliz Eu Não Eu sou feliz Eu não estou feliz Né? Em português a gente tem essa diferença, né? Eu estou Eu não sou Ou o contrário Eu sou Não estou Né? Existe essa diferença Esse jogo de palavras na língua portuguesa Que não existe na língua italiana Porque o verbo essere Ele vai ser usado Tanto para aquilo que você é Como aquilo que você está Em um determinado momento Basta que seja a característica Sua, certo? Ou da pessoa, né? E localização A gente diz Eu estou aqui Em italiano não Eu digo Eu sono qui Por exemplo Eu Vamos usar aqui alguns exemplos Eu Sono Angela Ok Isso aí Vai já Nos últimos vai chegar a localização Certo? Eu sono Angela Tu sei Médico Lui é Brasiliano Olha o A aberto, né? Lui é Brasiliano Lei é Brasiliana Lei é Felice Feliz Felice Em português eu diria que Ela está feliz Em italiano Lei é Felice O senhor ou a senhora no caso, né? Porque o L é maiúsculo Nós se amam a casa Pronto Localização A casa Nós se amam a casa Nós estamos em casa Ângela Como é que eu vou saber? Não tenho que saber Não tenho que saber Assim Não tenho que Não tem Nada que mude Que faça você ter dúvida Sobre o que usar O que vai gerar dúvida É a língua portuguesa Certo? Porque o uso no português É diferente Mas no italiano é simples Estou dando a localização De alguém Ou a minha Eu vou usar o verbo essere Certo? Nós se amam a casa Voi siete in Italia Voi siete in Italia Vocês estão na Itália Loro sono al bar Eles ou elas estão no bar Certo? Então Estou dando a localização Falando 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 Onde a pessoa Se encontra Naquele momento Eu vou usar O verbo essere Essere Anotou aí? Anotou? Não tem papel e caneta? Digita Nos comentários E assim Porque assim já escrevendo Já ajuda a fixar mais Estou falando Sobre localização Onde a pessoa Se encontra Nesse momento Naquele momento Eu vou usar Sempre O verbo essere Se for localização Ou E ou Onde a pessoa Se encontra Naquele momento Certo? Ângela Mas eu vi Lugar E o verbo Estare É italiano Por quê? Ótima pergunta Vou até puxar aqui pra mim A gente não vai falar Sobre o verbo Estare Hoje Nós vamos falar Em outras músicas Mas Lembra? Acabei de dizer A gente vai usar O verbo essere Quando eu falo Sobre localização Onde a pessoa Se encontra Mas você De repente Já viu Ou ouviu Alguém Associar lugar Utilizando O verbo Estare Estare Que seria O mais perto Possível Inclusive na forma escrita Da língua portuguesa Bem Se isso aconteceu Não se preocupe Pode ser Que estivesse correto Pode ser Por quê? Pode ser Porque duas São as razões Ou é A língua italiana Influenciada Pelo dialeto Da pessoa Principalmente Se essa pessoa For do sul Da Itália Certo? Então Ou é uma influência Do dialeto Na língua italiana Que acontece muito Eu mesmo Muitas vezes No lugar de associar A localização Na língua falada No dia a dia Em casa E tal No lugar de eu associar O verbo Estare Ao lugar O lugar Onde eu estou Naquele momento Muitas vezes Eu uso O verbo Estare Porque também É influência Do dialeto De onde eu vivo Na minha língua Certo? Então Ou é influência Do dialeto É correto Ângela Corretíssimo Não é Corretíssimo Não é Porque não é Língua italiana Mesmo É dialeto Né? Amo os dialetos De paixão Mas é influência Do dialeto Que acaba Fazendo a gente errar Ou Essa é a primeira Ou Aí vem o correto Quando eu não me refiro A localização Simples da pessoa Onde a pessoa Se encontra Eu uso o verbo Estare Mais o lugar Quando eu digo Onde a pessoa Está E vai ficar Vai permanecer Então Se eu digo Sono A casa Quer dizer Que eu me encontro Em casa Naquele momento Se eu disser Estou A casa Ou Estou Em casa Quer dizer Vou ficar Em casa Pode passar Entendeu? Essa é a diferença Então Recapitulando Uso o verbo Essere Mais localização Quando eu quero Simplesmente informar Onde a pessoa Se encontra Uso o verbo Estare Mais lugar Quando Ou eu tenho Influência do dialeto Na língua italiana Ou então Quando eu não me refiro A simples localização Mas sim A questão Que a pessoa Se encontra E vai ficar Naquele lugar Ou seja A permanência Tá ok? Então A gente substitui Estare Mais com ficar Do que com estar Mesmo Na língua portuguesa Ok? Se ficou claro Escreve aqui Ficou claro Ângela? Beleza Entendi Se não ficou claro Escreve também Que a gente esclarece Agora Observa só Essas frases Até que perdi La strada De casa Mas vai Dove te porta Mi piede E lo sai Que sei Libero É aqui que eu quero chegar São os primeiros versos Da nossa música Lo sai Que sei Libero Sei libero Aqui eu traduzi Com Você sabe Que é Livre Que você é Livre O que eu tenho? A você Que perde o caminho De casa Mas vai Onde te levam Os pés E você sabe Que é Livre Porque essa imagem Aqui Você que perde o caminho De casa Mas vai Onde te levam Os pés Me dá a imagem De uma pessoa Que é Livre Não simplesmente Está livre Naquele momento Então por isso Eu escolhi É livre Certo? Mas repito Em italiano Para os italianos Não existe Eles não se põem Tanto esse problema Com algumas expressões Porque sempre o contexto Ele vai guiar A gente A compreender Se é uma coisa Temporária Ou se é uma coisa Definitiva Certo? Então não se preocupe Muito com isso não Porém sim Eu poderia muito bem Usar essa mesma forma Essa mesma frase Tanto para dizer Você sabe que é livre Como você sabe Que está livre Né? Por exemplo A pessoa saiu da prisão Ela sabe que naquele momento Ela está livre Né? Está livre Por exemplo Foi a primeira ideia Que veio aqui na minha cabeça Certo? Bem Essa é a verboessere Agora vamos falar Já entrando mais Na nossa música Vamos falar Sobre as regras De base Dos substantivos Ou seja Os nomes E os adjetivos Em italiano Essa regrinha De base aqui A gente já tinha visto Né? Também Palavras que terminam Com O Elas vão ser Aqui a gente sempre fala De quase sempre Né? Nunca de sempre Assim não existe Um sempre absoluto Né? Mas a gente fala De quase sempre Terminam com O Vão ser masculinas Quase sempre E o plural Esmagadoramente Né? Vai ser Com I Tá? Já as palavras Que terminam com A Quase sempre Serão femininas E o plural Vai se transformar Em E Isso parece muito Com o português Também A maioria das palavras Em português Que terminam com O Vão ser masculinas A maioria das palavras Que terminam com A Vão ser femininas Ângela não são todas? Não Por exemplo Problema Em português Termina com A E é masculino A mesma coisa acontece Com o italiano Problema Termina com A E é masculino Também Em italiano Certo? Então Isso aqui é igual Português E aqui também Palavras que no singular Terminam com E Podem ser tanto masculinas Quanto femininas Exemplo Ângela Elefante E serpente Em português Elefante O elefante A serpente Termina com E Pode ser Algumas vão ser masculinas Outras vão ser femininas Né? Isso? E italiano A mesma coisa Então Em relação a esse ladinho aqui Não muda nada O que muda É que Eu não coloco S Em italiano Para formar o plural Eu vou trocar A vogal Vou tirar o O Vou colocar o I Vou tirar o A Vou colocar o E Vou tirar o E Se for singular E vou colocar o I Certo? Vamos observar alguns casos Aqui na música A gente só vai trabalhar Com essas palavras Certo? Com substantivos E adjetivos Parola cativa Singular A gente vai trabalhar Com os números Um para o singular E dois para o plural Uma parola cativa Uma parola cativa Due parole cativa Ângelo O que significa? Eu não vou falar A tradução de todos Porque está aqui embaixo Mas palavras Certo? Mas palavras Parole cativa Termina com E Se o singular é esse O plural é esse Então vai ser palavras A tradução Certo? Una parola cativa Due parole cativa Só lembrando Certo? Se você não ouviu O que eu falei Há um minuto atrás Pode ser que você Tenha se distraído Ou então você Esteja chegando agora Due não é o plural De una Certo? Una é o número um E due é o número dois A gente só está usando Para não ter que usar Outros artigos Que a gente ainda Não viu Nas nossas aulas Tá ok? Vamos lá Segreto Um segreto Due segreti Seguindo a regra O O se transforma em I Budia Una budia Due budie Um perdono Due perdoni O que é perdono? Perdão Due perdoni Dois perdões É umas coisas Que a tradução fica estranha Mas é isso mesmo Um pianto Olha o aberto Um pianto O O se transforma em I Ficam Due piante Un cielo Due cieli Neve Neve O O se transforma em I Una sfida Due sfide Un consiglio Due consigli Opa Angela O o o não se transformou em I Muito bem observado Muitas vezes Como eu já tenho o I aqui Não é necessário Transformar o o em I Certo? Eu simplesmente tiro o o E já fico no plural Un consiglio Due consigli Aqui eu tenho uma regrinha a mais De singular e plural Observa aqui A gente vai já chegar nela Primeiro vamos para aquilo que a gente já sabe Um treino Quanto femininas Quanto femininas Certo? Lembrando aqui que a escolha pelas cores é meramente ilustrativo Certo gente? Isto Isto Só que o que acontece? O plural masculino termina com I Olha I Vem para cá Plural feminino termina com E Olha o E Vem para cá Certo? Então Plural masculino Isti Plural feminino Istê Tá? Por isso que eu tenho aqui Un artista Due artisti Significa que são Que é um plural masculino Né? E depois eu tenho Una passione Passione Que palavra mais italiana Né? Passione Repete comigo Passione Ok Passione Due Passione Due Passione Outra regrinha aqui para a gente Palavras que terminam com T A Porém Que tem um Acento Tá vendo? Eu peguei essa regra aqui Ó Palavras que terminam com A São femininas A maioria Ok Aí eu peguei essa regra aqui E tô modificando ela um pouquinho Porque tem um acréscimo nessa regra Terminou com A Mas o A tem acento Tem que ter acento Certo? Vai ser feminina E não vai mudar Do singular Para o plural Não vai alterar Não vai mudar de letra Não vai ficar I com acento Nem I sem acento É A com acento Vai ficar A com acento Do mesmo jeito A gente vai já ver o exemplo aqui Una ano Due ani Una luna Due lune Que é a regra normal Un sonho Due soni Lembrando que a pronúncia de G-N-O É N-H Nho Sonho Due soni Agora Una oportunità Una oportunità Due oportunità Não muda nada Não troca a letra Tem acento Fica do jeito que tá Tá sentado Tá sentado Deixa ele acentado Não mexe ele no lugar Deixa ele lá Não é um atudo Tá sentado Deixa ele acentado Não precisa mudar Aquele rato tá bom Do jeito que tá Certo? Acentuado Né gente? Mas tá brincando Né? Por favor A pessoa Mas essa professora Não fala nem português Meu Deus Desa sentado Eu vou acreditar Que essa mulher Tá falando italiano Né? Vamos lá Mais palavras Una máquina Due máquina Pronúncia do que, né? Una máquina Due máquina Un lungo inverno Un lungo inverno Due lunghi inverni Observe o que que acontece aqui Eu tenho o O Que se transforma em I Mas pra manter o som duro do G A gente vai usar o H A mesma coisa do som duro do C Coloca o H Certo? Pra ficar Gui Tá? Coragio A mesma coisa que a gente tinha antes Em concílio Perco o H E fica coragem Próxima Un pianto Due piante Un cello Due celli Neve Neve Mestiere Que significa profissão Ofício, né? Profissão Ofício Un mestiere Due mestiere Porque o E se transforma em I Volha Vontade Volha Volha Una Volha Due Volhe O A se transforma em E De novo aqui a regrinha do Tata Ou Tá que tá assentado, né? Estela Una stela Due stele Una iuto Due aiuti Pietà Pietà La pietà Le pietà Porque a gente não diz Uma piedade Duas piedades, né? Seria nome de pessoa No caso, né? Pietà Pietà Singular e plural Igual Um dúbio Due dubi A mesma coisa O O cai E fica só o I Una sposa Una sposa Due espose Una sposa Due espose Un minuto pieno Due minuti pieni Una sorpresa Due sorprese Antes, esses R's aqui estão difíceis pra pronunciar, hein? Então, separa Sor Pre Za Sor Pre Za Sor Pre Za Certo? Separa e depois une tudo devagarzinho Novamente, o pluralista Un musicista Due musicisti Una canzone Due canzoni Un acordo Due acorde Un acordo Due acorde Un ano Due anni Resto Reste Tutto Tutti E resto Reste Ok? Agora vamos observar aquilo que nós acabamos, vamos só reforçar, né? Tudo que nós acabamos de ver Pra concluir Regra de base O I A E E E Ok Só que nós vimos também outras regras, que Ista Né? Masculino e feminino No plural, masculino Isti Iste Também a regra do tá Tcha Tcha Che Che Dja Dja Dje Dje I Opa Essas foram as regras que nós vimos Agora nós vamos entender cada uma delas rapidinho Aquilo que nós vimos, né? Mário é um artista Maria é um artista Mário e Maria Sono due artisti Que Mário e Maria juntos predomina gramaticalmente na língua tanto portuguesa quanto italiana O masculino Mário e Maria sono due artisti Mário e Marco, dois homens, sono due artisti Già Mário e Maria e Carla sono due artiste Certo? Outro exemplo Mário é musicista Mário é uma musicista Mário e Maria sono due musicisti Mário e Marco sono due musicisti Mas já Maria e Carla Sono due musicisti Mário e Marco Mário e Marco Contar Questa É una bella oportunità Terminou contar com acento? É femenino Certo? Não tem nem lugar pro masculino aqui Questa é una bella oportunità Queste Sono due belle opportunità Não varia, né? Singular e plural Varia tudo o resto Questa, queste É sono una, due Bella, bella Mais oportunità Oportunità Não muda, tá? Quella, questa É essa, né? Quella, aquela Quella É una Università Molto buona Fechou os olhos e abriu? Correção rápida aqui Porque é Questa é Ununiversità Certo? É desse jeito Por enquanto segura essa forma E quando chegar na música Pra gente falar sobre isso A gente vai falar sobre isso Melhor, certo? Quela é Ununiversità Mas Recipando aqui, né? Começa com vogal A gente perde o A E fica o apóstolo É Ununiversità Molto buona Quela Sono due Università Molto buona Vai tudo pro plural Tudo pro plural Menos A palavra que termina com T-A Todas as palavras Que terminam com uma vogal Acentuada Mantém a mesma forma Tanto no singular Quanto no plural A Ângela Não é só com T-A Com acento? Não O T-A Com acento Ele vai ser sempre feminino Certo? E não vai alterar Já todas as palavras Todas que terminem com a vogal Acentuada Independente da Da consoante Que esteja antes Independente Podem ser algumas masculinas Também A única coisa que nunca vai mudar É que se tem uma vogal Com acento no final Não vai alterar Do singular pro plural Não vai trocar a vogal Certo? Essa é a única coisa Que não muda Não é porque vai ser sempre Feminino Não É porque não vai ter Não vão ter duas formas Uma no singular E outra no plural Tá? Aqui Observe comigo Se eu trocar o A pelo E Aqui é pra ficar TIA TIE Né? Só que algumas palavras Eu vou encontrar Sem o I A mesma coisa vale pro JÁ JÁ JÉ Vou ter JÉ E aqui eu vou ter JÉ Observe essas palavras Comigo aqui Lembra A aberto Não é C MICHA É CÁ CAMICHA 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 FIDUCHA FIDUCHA CILIEGIA CILIEGIA PIÓGIA PIÓGIA Opa! O I aqui já desapareceu Tá vendo? Eu tinha o I Opa! Não o I O I eu tinha aqui E aqui ele já desapareceu Pancha A aberto Pancha Panche Arancha Aranche Valide Valide Vixe, Ângela Voltou Aí quando acontece isso Ângela Eu já fico Já Me dá um negócio Porque Já digo que é difícil Né? Ah, como é que eu vou saber Meu Deus do céu? É a primeira pergunta Que a gente se faz Como é que eu vou saber Aqui tinha Aqui não tinha Já voltou até de novo O que é isso? Olha aqui Mais esse exemplo SOTHA SOTHE Agora observa aqui comigo Olha isso aqui Que tá mexendo Não é ilusão de ótica sua Você tá vendo aqui Alguma coisa dançando Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá É a palavrinha A letrinha Que tá antes da sílaba Né? Ó Observa aqui comigo Quando É que eu tenho Eu tenho o i aqui Considerando essa vogalzinha Ou essa letrinha Que tá antes Do tchá e do djá Observa aqui Eu tenho i Tchê U Tchê E Dê I Dê Aqui ok Aqui eu tenho a consoante Tarará Aqui eu tenho o n Tarará Reflete aqui Na sua opinião Quando é que eu uso tchê Quando é que o i Aparece E quando é que o i Desaparece Hein? Aqui eu tenho inclusive A palavra da Budia Né? Da música Budia Budia Fradichá Fradiché Fradichá Fradiché Bem Deixa eu te passar aqui A regra Mas com certeza Você já percebeu Sempre que eu tenho Antes do tchá Ou do djá Que eu tiver Uma vogal O i vai ficar Quando eu tiver Uma consoante Uma consoante O i desaparece Pronto Só isso Certo? Então É vogal Antes do tchá E do djá O i fica É consoante Antes do tchá E do djá O i vai embora Só isso Pra concluir A nossa regra Do iô Antes você falou Que iô Caiuó E aparece o i Exato Olha aqui Consílio Consíli Armadio Armadi Specchio Specchi Dúbio Já o i mais forte Eu tenho Eu tenho Tio Formicolio Formicoli Certo? O iô mais forte Eu dobro o i Não é Eu só perco o o Essas são As regras Essas são Digamos Um macréscimo Daquela regra de base Que a gente tem que aprender Primeiro a de base Aí depois aos poucos A de base A gente já tinha visto Só fez reforçar hoje Aos poucos a gente vai aprendendo Uma coisinha a mais Certo? Então essa é a coisinha a mais Dessa nossa música de hoje E agora Nós vamos começar A parte séria Da brincadeira Né? Vamos lá comigo Vamos lá Subindo aqui Bem-vindos Vamos ler, certo? Até que perde Lastrada de casa A tradução está aqui embaixo Tá bom? Pra você Ma vai Dove ti portano I piedi Atenção à pronúncia E lo sai Que sei libero Nelle tue Scarpe Fradice Nelle tue Scarpe Fradice Aqui A parole cative Soltanto Perché Non há saputo Chiarire Con sé Non há saputo Chiarire Con sé A chi Supplica E poi Se ne Dimentica E poi Se ne Dimentica A chi Non há Un segreto Da Sussurrare Ma Una bugia Da sciogliere A chi Non chiede Perdono Ma Lo avrá Benvenuto A un Pianto Che Comuove Ad un Cielo Che Promete Neve Benvenuto Benvenuto A chi Sorride A chi Lancia Sfide A chi Scambia I suoi Consili Coi Tuoi Benvenuto A un Treno Verso Il mare E che Arriva In Tempo Per Natale Benvenuto Ad un Artista Alla Sua Passione Benvenuto A chi Non Cambierà Mai A un Anno Di Noi A Questa Luna Che I Sogni Li Avera O Li Dà O Li Nasconde In Opportunità A chi Scivola A chi Scivola A chi Si Trucca In Macchina E Benvenuto Sia Questo Lungo Inverno Semai Ci Aiuta A Crescere A chi Ha Coraggio A chi Ha Coraggio E A chi Ancora Non C'è Là Benvenuto A un Pianto Che Commuove Lembra Di pronunciar Cada Letra Certo Co Muove Ad un Cielo Che Promette Neve Benvenuto A chi Si Spoglia A chi Si Spoglia Per Mestiere O Voglia E Alle Stelle Chiede Aiuto O Pietà Benvenuto Al Dubbio Delle Spose A Un Minuto Pieno Di Sorprese Benvenuto A Un Musicista Alla Sua Canzone E Agli Accordi Che Diventano Miei Attenzione Attenzione Che Chi E Accordi O O O O A Certo Accordi Ao Nano Di Noi Ao Nano Di Noi Al Resto Que Verá Al Resto Que Verá Tudo E Resto Quando você for cantar Quando você for ouvir Quando nós formos cantar Esse aqui É uma voz Certo Não Eu Estou te avisando Por quê? Porque eu fiquei tentando encaixar isso aqui Na hora da música Mas isso aqui é tipo A segunda voz Certo? Então Se preocupa mais com esse aqui Isso aqui é como se fosse o coro Tá bom? Al Resto Que Verá Tuto E Resto A Tuto Questo Que Verá Tuto Questo Ok? Ora Agora que nós Já Fizemos a nossa aula Explicamos Explicamos várias coisas da língua Né? Várias novidades Coisas que você não sabia Com certeza Que nós aprendemos juntos hoje Que nós vimos a pronúncia de tudo A tradução está aqui Você pode rever Quantas vezes você quiser Tanto a aula É só voltar para o ponto da aula Tanto só a música Ouvindo a pronúncia devagar E vendo a tradução Certo? Volta quantas vezes você quiser E acha necessário O vídeo vai estar aqui à disposição Tá? Agora que nós já fizemos tudo isso Chegou aquele momento Esperado Da nossa noite De sábado Não é mesmo? Cantamos Insieme Mettamos a canção Ok? Sei pronto? Sei pronta? Vai Eita que teve mais música Do que letra escrita Gente Faltou aqui O último pedacinho Que se repete da música Que a professora não colocou Mas assim Espero que vocês tenham gostado Dessa música Porque realmente Ela recarrega demais As energias da gente Assim que você lê A tradução do texto Com mais atenção ainda Você vai cantar Com mais prazer E mais gosto ainda Dessa música Bem Hoje A nossa aula demorou Muito mais tempo Do que o de costume Mas tinha muita coisa boa pra ver A música era grande E maravilhosa Espero que você tenha gostado Espero que você tenha Principalmente Aproveitado O máximo Possível Dessa aula Te mando Um beijo enorme Um bacio Um bacione Um bacione Um beijo enorme Pra você Um bacione E Te vediamo Próximo sábado Com Il sábato Cantiamo insieme Meninos Do curso Italiano com Angela Vamos cantar Meninos Nossos visitantes Participem aqui Nos comentários Não esqueçam De me seguir Nas redes sociais E se quiserem Cantar por lá Postando vídeo Postando áudio Pelo Instagram Pelo Facebook E me marcar É só fazer Que eu vou ver você Com todo prazer Um beijo Um bacione Tchau tchau E Buona domenica A tutti voi Tchau tchau